Isso eu não vou errar não, isso aqui vai ser... Isso não é cheio de comida Oi gente, eu estou aqui pra mais um vídeo E hoje eu vou mostrar pra vocês a como fazer essa peça Um efeito bem bacana, bem legal Que todo mundo tem em casa o que eu vou usar, certo? O que eu vou estar usando aqui Hello! Tá aqui ó, um plástico Com esse plástico nós vamos estar fazendo esse efeito E é bem bacana esse efeito E também eu finalizei a caixa com uma decupagem Se você quiser aprender a fazer decupagem Baixa o meu ebook, lá eu vou estar ensinando a como fazer a decupagem, ok? Aqui eu já adiantei Eu dei uma de mão da tinta Que é essa tinta aqui ó O nome dela é Saara Eu vou dar mais uma de mão só pra demonstrar aqui Que eu já fiz dos lados Então, primeiro eu peguei a peça Eu dei duas de mão da base acrílica branca, né? Que eu já dei lá no primeiro vídeo Tá explicando direitinho como faz com a base acrílica Dei duas de mão, sequei, lixei com a lixinha Tá? Aqui é a lixa 180 Primeiro eu dei a base branca Vim lixei Esperei secar Lixei Dei mais duas de mão Então, aqui eu dei uma de mão Dei a base, lixei E dei uma de mão da base da tinta Saara Essa tinta, o nome dela é Saara Tipo um creme, né? Mas é mais claro que o creme Já hidratei meu pincel Não esquece, tá, pessoal? Do paninho Tinta sempre um paninho Uma malha Pra tá secando Pra tá te ajudando Então, vamos lá Vou dar Como eu tinha adiantado Eu só tô fazendo isso aqui Pra mostrar pra vocês O que foi que eu fiz, tá? O rolinho É pra tirar essas marcas do pincel, tá? Vamos passar o rolinho E tirar as marcas do pincel Tá sequinha Por dentro, eu usei a tinta camurça Tá? Dei duas de mão de camurça O que que eu usei nessa peça? Essa aqui, eu não usei Eu usei o Betume Colors E o Betume Eu coloquei um pouquinho do gel médium Eu não vou colocar água nessa peça Nas outras eu usei água Mas esse aqui eu vou usar o médium, tá? Que é o gel médium Esse gel aqui, pra que que serve? Pra... Demora um pouquinho mais pra secar a tinta, tá? E a tinta fica um pouquinho ralinha também Vamos pôr o Betume Opa Saiu É o meu pincel Pode ser o mesmo pincel que eu tava usando Vou lavar bem ele Bem com paninho, ó De malha Seca bem Esse aqui é o Betume Betume Ele é Verde oliva Esse aqui O gel eu vou pôr aqui do lado, ó Esse aqui é o gel Ó, vou pegar o gel Eu vou molhar o pincel no gel Vou pegar o Betume E vou passar aqui, ó O gel vai fazer o que? Vai retardar a secagem também da... Da tinta Não tem problema ficar a marca do pincel Porque eu vou usar O plástico, ó Agora o que que eu vou fazer com esse plástico, ó Eu vou pegar ele Segurar aqui, ó E vou esticar esse plástico Ó Estica, ó Vai dar essas... Quisquinhas, tá vendo, ó Então, ó Vou esticar ele bem Só vou encostar na peça, ó Peraí, antes disso Ficou faltando esse cantinho Não pode faltar nenhum cantinho, tá, gente? Ó Esse bloco secou Pode vir com o gel Por cima Que o gel Vai ajudar a não secar Então, vamos lá Vai esticar bem Ó, vai dar essas treguinhas Só encostar, ó Encosta E tira Encosta E tira Encosta E tira Esse cantinho Encosta E... Olha como ficou Um efeito bem bacana Com plástico Uma coisa de eficácia, ó Ó Ficinho, tá? Agora vamos fazer Deste lado aqui Molho pincel no gel No verde oliva E... Vambora Mexica Encosta E... Puxa Ó Olha que legal E assim você faz Em toda a peça, tá? Vou secar Ou fazer o outro lado Eu gosto E se caça E mudamos lá Pronto Então aqui já tá prontinho Agora falta o verniz O verniz Nessa caixa Eu vou estar usando O verniz geral Eu poderia usar O verniz acrílico brilhante? Pode Se você for usar O acrílico brilhante Você vai usar ele E pode secar com o secador Já o verniz geral Não pode secar com o secador Certo? O meu pincel Esse pincel eu só uso Pra verniz geral Depois que terminar De usar ele Você coloca aí No solvente Pra limpar Então vamos lá Ah, aqui dentro Já falei, né? Eu usei O verniz acrílico brilhante Que é a base de água Que você pode usar O secador pra secar Tá certo? Então agora eu vou usar O verniz geral Aí olha bem a peça Assim, se tá toda Se passou o verniz em tudo Se não tá escorrendo Essa caixinha também tem aqui Essa pecinha Que eu pintei de uma cor diferente Eu já pintei Já passei o verniz Como ela vai ficar dentro Coloquei camurça Essa aqui é o Saara O mesmo que eu coloquei De fundo aqui A tampa também Com camurça Que eu fiz E finalizei Com a decupagem Esse aqui No meu primeiro vídeo Se você quer aprender A fazer decupagem No meu primeiro vídeo Tá ensinando Como eu faço a decupagem Então você baixa o ebook E você vai ver Como eu tô fazendo a decupagem Certo? Essa daqui, ó Eu usei um outro tom De betôme, tá? Mas tem que ser Ó, essa aqui eu usei O oliva E essa aqui eu usei Um outro tom de betôme Então eu quis mostrar As duas Porque ficou um pão diferente Tá certo? Dois trabalhos Diferentes, ó E aí? Gostaram do vídeo? Então Se inscreva no meu canal Vai lá Dá um joinha Curta minha fanpage Me siga no Instagram Passa lá no meu site Que vai estar assim De novidade, pessoal Não deixa de ir no meu site, hein? Se inscreva no meu canal Vai lá, vai Curte Dá um joinha Lá assim, ó Um joinha bem materna Me siga no Instagram Vai lá, vai Se inscreva no meu canal Dá um joinha Curta minha fanpage Se inscreva Me siga no Instagram E... É muito pior em baixo Dá pra se pôr ele em cima Que é melhor pra mim Que é seu ventante O rolo novo Ah, 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 ah